BABY BUS Clica aqui pra se inscrever! Meu, meu! Eu achei um mapa do tesouro! Um mapa do tesouro? Uau! Que tipo de tesouro nós vamos achar? Bom... Ah! Vamos pedir algumas escavadeiras pra nos ajudar! Dez escavadeiras Escavando um tesouro Cavando, cavando Um macho Um ovo surpresa Um hambúrguer Nove escavadeiras Escavando um tesouro Cavando, cavando Um macho Um ovo surpresa Pudim! Oito escavadeiras Escavando um tesouro Cavando, cavando Um macho Um ovo surpresa Pizza! Sete escavadeiras Escavando um tesouro Cavando, cavando Cavando, cavando Cavando Um macho Um ovo surpresa Picolé Picolé Duas escavadeiras Escavando um tesouro Cavando, cavando Um macho Um ovo surpresa Batatas fritas Um macho Um ovo surpresa É um dinossauro! Um macho Um macho Um macho Um macho Um macho